Pessoal, uma mulher, Safi Assis, roubou um banco no Líbano e está sendo considerada uma heroína. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Alisson Weiss e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que está acontecendo no Líbano? O Líbano está passando por uma crise financeira bravíssima, já estava numa situação muito ruim por conta da pandemia, daí teve aquele terrível acidente, vocês lembram, no porto do Líbano em que explodiu um container ali com fertilizantes e coisa e tal, e daí a explosão destruiu a área central toda da cidade, matou muita gente, realmente uma tragédia. E o que aconteceu? O Líbano realmente ficou numa situação muito ruim a ponto do governo fazer o chamado corralito que eles fazem na Argentina de tempos em tempos, e que é o que o Collor fez aqui no Brasil na época do plano Collor, que é trancar o dinheiro das pessoas na conta. A pessoa não pode sacar o dinheiro do banco. O do Collor foi um pouco pior, porque na verdade ele tirou o dinheiro da conta, prometendo que ia devolver depois, teve uma confusão um pouco pior no Collor, mas a ideia é basicamente a mesma, é tirar liquidez do mercado, tirar dinheiro. As pessoas não têm dinheiro para gastar. Então lá no Líbano eles fizeram o estilo corralito, que é o que? O seu dinheiro está lá no banco, mas você não pode sacar, você tem um limite que você pode sacar por mês lá, e fora isso você não pode mexer no dinheiro, o dinheiro fica lá no banco, e lógico, isso não quer dizer nada, no final das contas você pode precisar do dinheiro e não consegue acessar ele. E a gente já viu que isso causou várias tragédias. Recentemente eu fiz uma reportagem aqui, e falei sobre um rapaz que assaltou um banco, exatamente, mas assim, veja, ele não pegou dinheiro de outras pessoas, ou dinheiro do banco, ele chegou no banco armado exigindo o próprio dinheiro, o dinheiro dele que estava no banco, mas o banco estava proibido de entregar o dinheiro para ele por conta dessas leis malucas que eles criaram lá. E dessa vez foi basicamente a mesma coisa, parece que na verdade, essa aqui já é a quinta ou sexta vez que acontece isso, desde então, desde esse primeiro rapaz que fez isso, outras pessoas com o mesmo tipo de desespero correram atrás e fizeram um assalto no banco, e nesse caso foi uma moça, essa Rafis, Sali Rafis, que gravou o vídeo, transmitiu o vídeo dentro do banco e coisa e tal, exigindo que os funcionários do banco entregassem o dinheiro enquanto as portas do banco estão trancadas e coisa e tal, e veio pegar os depósitos da minha irmã que está morrendo no hospital e coisa e tal, não vi matar ninguém e coisa e tal, tem a imagem da irmã dela aqui que parece que está com câncer, está precisando de dinheiro para tratamento, está precisando de dinheiro para comprar remédio e o banco não deixa ela sacar o dinheiro dele. Olha o absurdo que é, é o que eu falo, dinheiro, Fiat, às vezes o pessoal fica brincando, ah, qual é o lastro do Bitcoin? Meu amigo, o Bitcoin tem lastro nas pessoas que acreditam no Bitcoin, é isso que faz o Bitcoin ter valor. E o real? O que que dá valor ao real? Qual é o lastro do real? Você sabe que tem gente que ainda acha que o real tem lastro em ouro ou coisa assim? Não, meu amigo, não tem mais lastro em ouro, nenhuma moeda no mundo mais tem lastro em ouro. A última que teve foi o dólar americano, o dólar americano até 1971 ele tinha lastro em ouro, embora. Naquela época já não era assim uma coisa tão fácil, né? Lá no início do século passado, no século 20, no início do século 20 você podia pegar o dólar e ir trocar em ouro no banco central americano, né? Aí no início do século 20 já parou isso, mas ele ainda tinha essa conversibilidade em ouro em determinadas situações para países e não sei o que lá, mas aí em agosto de 71 acabou totalmente a conversibilidade, o lastro em ouro do dólar, né? E o real nunca teve. Aqui no Brasil o Dom Pedro II tentou fazer isso, tentou criar a conversibilidade de real, na época réis, né? Para ouro e adivinha o que acontecia? No momento que ele falava que pode trocar o réis em ouro, todo mundo corria para trocar réis em ouro e aí não tinha ouro suficiente e daí dava problema. Ele nunca conseguiu deixar a conversibilidade aqui no Brasil. Então não, o real não tem lastro. Nenhuma moeda fiat tem lastro no mundo. A não ser que você entenda dessa forma um pouco mais poética, né? Em que se baseia o valor da moeda e, no caso do real, se baseia na honestidade dos políticos brasileiros. No caso do Líbano, a libra libanesa, que é a moeda do Líbano, ela é lastreada na honestidade dos políticos do Líbano. É isso daí. Os caras fizeram merda. Olha o que aconteceu. Sua moeda não vale mais nada. Ela tá trancada lá num banco, ninguém consegue tirar mais aquela moeda de lá. Ninguém consegue mais usar o seu dinheiro, né? É isso daí. É o que eu falo. Moeda fiat é muito pior do que qualquer outra moeda. Bitcoin não tem como o pessoal fazer isso. Não tem como alguém, seja lá quem quer que seja, proibir você de transacionar, de usar o seu dinheiro que tá em Bitcoin. Aqui, meu amigo, em moeda fiat, aqui no Brasil a gente teve o caso do Collor. É verdade. Depois disso não teve mais nenhum caso desse. Lá na Argentina já tiveram alguns corralitos ao longo da história, épocas em que era proibido você sacar dinheiro do banco. Ou você tinha um limite, você podia sacar um determinado limite, né? Enfim, muito triste a história. A menina virou uma heroína lá. Muita gente tá fazendo isso lá no Líbano. Até porque, se você parar pra pensar, para os caras do banco, ninguém quer sacanear essas pessoas. Quem quer sacanear essas pessoas são os políticos do Líbano. Esses caras querem sacanear essas pessoas. O cara do pessoal do banco não quer sacanear ninguém. Então, provavelmente, você chegando lá com uma arma, querendo roubar, pegar o seu dinheiro, eles vão acabar entregando e aí vão falar pro polícia. Olha só, sinto muito. Desrespeitei a lei porque ela tava com uma arma aqui, levou meu dinheiro e acabou a história, né? Enfim, provavelmente é alguma coisa nesse sentido que tá acontecendo lá. Mas é muito triste ver o risco que todos nós corremos ao usar moeda estatal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.